Olá queridos, eu me chamo Saulo Ataíde e venho fazer um vídeo para denunciar o que está acontecendo neste encontro de vários presidentes da Rússia, da China, da Índia, da África, aí a gente está vendo queridos a troca de tratados entre os ministros, onde eles ficarão sabendo o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo na China. Agora vamos ouvir a palavra do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. A visita do senhor Xi Jinping, nosso país, e muito feliz pela continuidade que conversamos há poucas semanas na China. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro. Nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais. É um país de destaque no mundo, cuja forma como vê o Brasil, bem como há pouco a garantir, por meio do seu embaixador, a sua identidade no tocante à soberania da nossa Amazônia. Foi um gesto de grandeza que nos fortaleceu e muito. sempre agradeceremos por essa oportunidade. Os acordos assinados, bem como os protocolos de intenção, serão potencializados por nós, para o bem dos nossos povos. A China, cada vez mais, faz parte do futuro do Brasil. faz parte do futuro do Brasil. Faz parte do futuro do Brasil. Presta atenção, nação brasileira. Reconhecimento facial está em toda parte na China. São 200 milhões de câmeras em todo o país. Impossível embarcar no trem ou avião sem ser observado, ou andar na rua. Nos lugares sensíveis, elas se multiplicam. Checam também as placas de carro, comportamento dos veículos, confrontando o conceito de que, ao enriquecer, a China ficaria mais democrática e aberta. A verdade é que o desenvolvimento econômico e as novas tecnologias estão ajudando o Partido Comunista a se perpetuar no poder. A China, hoje, está se tornando um grande estado de vigilância. um Big Brother com 1 bilhão e 400 milhões de participantes. E um governo que vê tudo e sabe tudo, é um governo que controla tudo. A imagem dele foi checada em um banco de dados em menos de 0,0001 segundo. Por isso, ele foi encontrado tão facilmente. A polícia de Salvador prendeu um forajista. um bloco de carnaval. Fantasiado de mulher, ele foi flagrado por uma câmera de reconhecimento facial. Pode parecer rápido, mas foi tempo suficiente para que o sistema de reconhecimento facial, instalado pela primeira vez durante a festa, funcionasse. Uma das câmeras reconheceu este fulião. A fantasia de mulher era boa, parecia um belo disfarce. Mas quando ele passou pelo portal do circuito Barra Ondina, foi identificado. Um homem que fugiu há sete anos da penitenciária Lemos Brito, aqui de Salvador, foi preso nesse fim de semana, sabe como? Identificado pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública, o Alain Ricardo Santos de Jesus, 26 anos. Ele foi reconhecido pelo sistema quando passava por um dos pontos aqui da capital, que tem essa tecnologia. O futuro do Brasil é o comunismo. O futuro do Brasil é o Brick Brother. Bolsonaro está afirmando isto, querido, dizendo que o futuro do Brasil vai ser igual à China. Ele já assinou, já decretou a lei, onde todos os seus dados vão ficar numa base de dados específico, que eles vão saber o seu jeito de andar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de olhar. Você vai ser controlado, assim como o povo chinês está sendo controlado pelo governo comunista? Como é que pode um presidente, dizendo que é de direita, que tem uma missão de Deus, adotar uma lei comunista no Brasil? Só tem uma resposta para isto. O povo brasileiro foi enganado. Por favor, Brasil, ouça o que eu tenho a falar agora. Não existe direita nem esquerda. Todo o Brasil está sendo enganado. Se não fosse o presidente Bolsonaro, iria ser o Luiz Inácio Lula da Silva, ou o Haddad, que iria fazer isto. Todos esses políticos são marionetes dos senhores do mundo. Então, por favor, o que eles querem aí é colocar a guerra civil no Brasil para poder controlar a população com essas novas tecnologias. O que eles querem é o caos. O que eles querem é te dominar. Por favor, não saiam às ruas por causa de político. Não saiam para as ruas para defender político nenhum. Se vocês saírem às ruas, saiam para eles poderem retirar esta lei que vai presionar vocês no reconhecimento facial. Vão para as ruas protestar contra as leis que vai colocar o povo brasileiro no caixão, o povo brasileiro no túmulo. Então, por favor, ouça o que este ministro da educação falou. Também trocamos ideias sobre a nossa visão de mundo, nossa visão de como trabalhar juntos pelo bem, por uma ordem internacional diferente, por uma ordem internacional. de que era o canal. E aí o o o o